Olá, galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Regina Oliveira e esta é uma aula onde trataremos de matriz energética aqui no nosso país, matriz energética do Brasil. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, está no lugar certo. Mas se você já sabe, você aprofunda os seus conhecimentos. E para nos ajudar nessa missão, eu não estou sozinha. Estou muito bem acompanhada pelo Andrei, lá do time de Libras. Bem-vindo, Andrei! Muito, muito obrigada por essa parceria tão importante para a educação e para todos. Então, bora para o título desta aula. Brasil e a matriz energética. Nesta aula, recordaremos as fontes de energia do Brasil. Exemplo explicando, comparando e explorando a matriz energética brasileira. Preparando-nos para um jogo que testará nossos conhecimentos na aula, matriz energética, o jogo. Mural para os meus amigos professores com as habilidades desta aula e a sugestão para aprofundamento no assunto. Para começo de conversa, a matriz energética é uma representação quantitativa de todos os recursos energéticos disponíveis em um determinado território, região, país ou continente, para serem utilizados os diversos processos produtivos, nossos estoques de energia. A matriz energética brasileira é composta por recursos renováveis, biocombustível, como madeira e álcool, hidrelétricas, carvão mineral, gás natural, urânio, petróleo e derivados. Todos estes elementos que eu cito aqui, compõem o que nós chamamos de matriz energética. Ou seja, que geram energia. Vou colocar uma setinha aqui. Geram energia. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo industrializado. Graças aos seus recursos hídricos, a água, biomassa, por exemplo, a cana-de-açúcar, etanol. E também graças à energia eólica e solar. Eólica, lembrando que é produção de energia através do vento e a solar através do sol. Então, antes de eu continuar, deixa eu explicar todo esse monte de palavras. Vem aqui, o que a gente tem? Que interessante. Quando falamos em matriz energética, o Brasil, o nosso país, tem inúmeras fontes que nós chamamos de renováveis. Pensando no período industrial, todo o nosso tempo que nós estamos, tempo moderno agora, nós temos as matrizes renováveis. Em maior quantidade, estamos ali presentes nos primeiros países disso com relação ao mundo. Só que tem uma coisa. Nós também temos as outras matrizes que elas são poluentes. Que é o caso do petróleo, por exemplo. Mas quer dizer que nós temos uma grande diversidade de recursos renováveis e não renováveis que nos ajudam a produzir energia. E nós temos que aprender a investir em qual é menos prejudicial ao meio ambiente. Então, essa é a proposta. Agora, nós falando em produzir energia, isso também tem a ver com o nosso consumo. Nós também precisamos consumir menos para que a necessidade de produção seja menor. Vamos entender isso melhor. Você lembra... Deixa eu limpar essa lousa, né? Você lembra quais são esses recursos hídricos, biomassa e etanol? E sobre os tipos de energia eólica e solar? Fonte de energia. As fontes primárias de energia são os energéticos encontrados na natureza. Mas essas fontes nem sempre são adequadas para a utilização final dos consumidores. Atualmente, são os seguintes. Eu separei para vocês algumas imagens de algumas fontes de energia. Então, nós temos, número um, petróleo. Então, nós temos uma torre jorrando o petróleo. Número dois, nós temos o carvão. Então, tem uma mina de carvão com um carrinho cheinho de carvão já triturado. Número três, nós temos o vento. Aí, eu representei através de umas pequenas folhinhas. E aqui é o cachecol do nosso ursinho, o vento se movimentando. Nós temos também um quarto exemplo, que é o sol. Então, tem sol, tem um brilhozinho aqui lindo iluminando o céu. E aí, nós temos também gás natural e fontes geotérmicas, que eu não trouxe imagem. Aqui embaixo, nós temos a imagem 5, que a água, aí está ligada aos recursos hídricos. Logo que estão a água, ao lado da água, a gente tem a 6, que é a biomassa. Que aí eu tenho o bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, que pode ser reutilizado, ao invés de ser jogado fora, para produzir energia. E a última imagem, 7, é o urânio, que aí está ligado à energia nuclear. É o minério, certo? Então, nós temos todas essas fontes de energia, que são consideradas e chamadas matriz energética. Agora é o seguinte, eu vou deixar esse textinho aqui, isso aqui é de propósito, tá? Para os professores se aprofundarem com vocês, em tudo o que nós veremos num seguinte vídeo. Produzindo energia. Aquele texto vai embasar isso aqui para aprofundamento. Então, vamos dar uma olhadinha lá, tudo bem? Acompanhem. Hoje, vamos conhecer a gigante mundial da produção de energia, Itaipô. Esta é a Itaipô, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira e transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo? Então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por quatro subsistemas. Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Hoje, a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem o aumento de usinas hidrelétricas. Mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que, além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis. Por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem a eólica para cobrir e cada vez menos depender das térmicas. Viram? Isso é muito interessante. Aí foi uma pequena amostra da produção de energia, especialmente nas hidrelétricas, no caso da grande Itaipu. E também foi citada a questão das termoelétricas, mas aí, no caso, o vídeo deixou bem claro, já são poluentes. E a energia eólica do Sol, que parecem aquelas hélices gigantes, e a solar, que é a questão das placas que retém a luz do Sol para converter em energia. Então, assim, tudo isso faz parte da nossa matriz energética e é fonte de produção de energia. Agora, quando a gente fala em recursos, todas elas utilizam recursos naturais e recursos renováveis e não renováveis. Por isso o texto anterior. Tem mais um segundinho de um segundo vídeo para vocês sobre a energia limpa, que foi um recorte que eu tirei deste vídeo aí. Então, vamos lá. Hoje, mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis, ou seja, de fontes limpas. Em outros países, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa média é de 20%. Aqui no Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica, com 70,6%. Em 2023, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, ela continuará a ser a mais importante, respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica. Essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis. Ó, energia eólica e energia solar. Foi o foco de energia limpa. Para finalizar a nossa aula, eu vou trazer aqui uma informação que eu também quero que vocês se aprofundem. Existem também os biocombustíveis que são produzidos por meio da queima de matéria orgânica, chamada biomassa, que é falado no primeiro vídeo. E a gente tem um ciclo de produção da biomassa a partir de materiais, ou seja, recursos naturais. Árvores e plantas passam por um processo de industrialização e é transformado nessa massa que também pode ser utilizada para a produção de energia, como outros fatores que não poluíram o meio ambiente. Tem uma sugestão de atividades para vocês com verdadeiro e falso mural da nossa galerinha, o que aprendemos hoje. E eu espero vocês para uma próxima aula. E vai ter jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.